Bom pessoal, eu vou gravar sozinho, sem o John. Hoje eu vou fazer o ajuste fino básico da OctaArm. Eu estou usando, vou cronar agora, estou usando uma bateria lipo de 7.4 de 15 a 25 C. Conector Minitamia, vamos ver se vai focar ali, já deu para ver que é um Minitamia. Eu vou cronografar, ver o Rof, cronar. Nós vamos usar a bolinha de 25, igual a gente tem feito em todos os outros vídeos. Vou assinar uma setinha aqui galera, o pessoal derrama muita bolinha e tal. Só corta direitinho, mantém o ziplock intacto. Você consegue deixar o pacote fechado, ele vai ficar só com uma aberturinha aqui que vai servir de funil. Funil, lembrando aí de evitar sempre de pôr a mão nas bolinhas. Aí ó, funil serve muito bem, funciona muito bem. Está aqui o cronógrafo. Vou vender ele aqui. Olha lá, o cronógrafo também está setado para a ponto 25. Dá para ver ali, ó. Vamos ver aqui. Off. O cronógrafo costuma não captar de primeira. Deu 371 com oito bolinhas por segundo. E vamos lá começar a brincadeira. Vou tirar o mag aqui. Vamos lá. Me peço o dispenser de bolinha aí de novo para mim secar a câmera aqui. Meu receptáculo homemade. Como vocês podem ver, ela está setada para o tribust, né? Vou começar a tirar... Começar aqui pela tampa do motor. Pessoal, ela tem aqui, ó. Um emborrachamento. Que... Além de dar um grip muito bom, ela também estabiliza o motor dentro do grip. Eu não sei se foi intencional ou se foi um acaso da construção. Mas isso traz vantagem. Vou desconectar aqui. Desconectar aqui. Vamos tirar o motor. Tem uns motores que são um pouco duros de sair, pessoal. Isso é comum. É só ter cuidado, tá? Tirar com bastante cuidado. Não fazer esforço demais para não quebrar. Mas aí saiu, ó. Belezinha. Está aqui. Ó. O peãozinho já está bem seco. O... O John usou bastante a arma. O... O... O coletor do motor ainda está bem limpinho. Deixo sempre no motor afastado de... De... Objeto magnético, de malha de ferro, coisa parecida. Bom, aqui, ó. Aqui, pessoal. Vou tentar focar a borrachinha que eu falei. Acho que nessa outra aqui vai ficar mais fácil. É... Tem a borrachinha aqui, ó. Vou usar a lanterna para mostrar lá. Está vendo ali, ó? Tem essa borracha do lado de fora. Aí diminui um pouco a intensidade da lanterna aqui, que está muito forte. Está vendo ali, ó? Tem... Umas borrachinhas lá dentro. Elas são as borrachas que fixam... Essa borracha externa. E ela acaba dando um conforto... Maior para o motor, que ele torce lá dentro, né? É... Vamos lá. Tirar o grip. Ela vem com quatro parafusos, igual... Todas as áreas vêm. Os parafusos com um aperto um pouco maior, outros com um pouco menos aperto. Essa hora que a gente monta, a gente coloca todo mundo com o mesmo torque. É... Vou tirar aqui o estoque tubo. Vou afrouxar um pouco a trava, né? Fica mais fácil de tirar. Nossa! Dá zero para ir, pessoal. A Otarmes, ela não tem o parafuso igual as AMs tem. Ela é de rosca. E o Inocente está aqui caçando o parafuso. Então, aqui, ó. Isso é uma vantagem enorme. Eu sou apaixonado por esse sistema. Porque, diferente daquelas armas que tem o parafusinho no centro, a área de contato é muito maior. Então, a chance de quebrar, a chance de afrouxar é muito menor. Porque, a área de rosca é muito maior. Então, assim, é o tubo aqui, ó. Essa rosca do tubo que prende nessa rosca do corpo. Tem a rosca lá dentro. É... Então, vamos lá. Aqui, pessoal, vocês podem ver que o termo retrátil, ele vem só para proteger, ele vem o suficiente para proteger a fiação da fricção aqui, ó. Então, lá embaixo, ele não tem termo retrátil protegendo, não. Então, o pessoal tem que ter bastante cuidado. É o seguinte. Aqui, ó. A parte de baixo da rosca, vocês vão perceber que essa outra rosca aqui, o acabamento é bem melhor do que as áreas full metal de antigamente, que vinha com a quina bem viva. É... Isso aqui, você vai rosqueando até certo ponto. Se você passar desse ponto, você corre o grande risco de cortar a fiação e fechar um curto. Então, tem que ficar atento a isso aí também. É, uma volta e meia, duas, duas e meia no máximo. E como eu tinha falado com o John, esse vídeo aqui eu não vou ficar muito detalhando, explicando tanto não, para a gente poder desenvolver mais. É, isso aqui não é bem uma videoaula, a gente está mostrando superficialmente mesmo. O outro que a gente fez com a PS, foram, sei lá, 12, de 9 a 12 horas de gravação. Foi muita coisa, cara. Então, assim, vou tirar primeiro aqui a parte da frente. Vou dar um sacapino. E a outra é tão novidade para mim quanto para vocês. Tanto quanto é novidade para vocês, é para mim também. Tiramos aqui o upper receive, o cano. Ela não vem com aquele caninho preto, pintado de preto, que vem nas AM. Ela também não tem aquela molinha que vai aqui em cima. Ela agora tem a mola que vai no cano. Eu acho que essa mola dá uma estabilidade muito maior do que aquela molinha que vai aqui em cima, que é muito fácil de perder. Ela tem o sistema com um batente. Eu não sei se vocês conseguem perceber, tem um batente ali, ó, que é mais difícil você arrancar o tchadiendra ou estourar a mola. Apesar de que sempre tem uns mais ignorantes que outros. A parte de cima está bem firme, não tem o que mexer. Tem uma leve folguinha no cano aqui, ó. Mas aí, no próximo vídeo, eu vou trabalhar com isso. Agora a gente vai fazer aquele ajustezinho básico. Então, aqui, ó, para a gente tirar o mag release, a gente primeiro tem que sacar o eixo do bolt catch aqui. Deixa aqui separadinho. Sai empurrando aqui, ó. E gira ele. Ele solta. Sai molinho. Agora eu vou tirar o pino de trás. Agora é o seguinte, eu vou tirar o pino de centro, que é o pino que centraliza a gearbox. Você tem que ficar atento para o seguinte, você vai tirar ele para o lado que está os frisos. Ele tem uns frisinhos. Não sei se dá para perceber aqui. Ele tem uns frisinhos ali, você vai tirar pelo lado dos frisos. Aqui, saiu, belezinha. Tirando a gearbox. Não tem muito segredo, mas é cuidado e jeito mesmo. Tiramos. Aqui. Aqui tem a pecinha, ó, que trava a janela do cover dust, né? Ela, geralmente o pessoal tem dificuldade de abrir a janelinha lá. Às vezes é porque essa travinha aqui não está funcionando legal, está sem a molinha. Ou ela quebra aqui nessas duas, nessas duas partezinhas aqui. Perde o fundo, onde a mola se apoia. Bom, vocês podem ver que o padrão é outro. Você vê que o cilindro, ele já tem uma cromagem. Ele não é de alumínio igual das demais AMs de polímero. Uma coisa que eu falo sempre para o pessoal e que é uma das maiores vilãs na hora de queimar a placa. Que é o seguinte, lembra que eu mostrei ali o sistema de fixação aqui, ó. Então, olha lá. Ela vai entrando, vai entrando. Vamos ver se aqui foca melhor. A daqui acho que vai focar mais legal. Olha lá. Eu vou rosqueando ali, ó. Ele vai entrando, vai entrando. Se ele ultrapassar... Se ele ultrapassar a quina ali, ó. Ele pode cortar o fio. Espremer ele. Então, assim, tem que ficar bem enveaco com isso aqui. Isso é uma das primeiras coisas que é legal a gente ver. Então, às vezes sua arma fica colocando um pouco bambu. Ao invés de você usar contra... Fica com estoque tube bambu. Ao invés de você usar essa trava pra fixar, se você inventar de dar mais uma volta pra ele entrar mais, a chance de você espremer os fios é grande. Podem ver que já tem duas marquinhas ali, ó. E essa arma nunca foi desmontada, tá vendo? Essas marquinhas, elas são mais provenientes do movimento do fio na hora de conectar e desconectar a bateria. Então, a gente tá lá no estoque conectando e desconectando. E aquela mania que o pessoal tem também de abrir e fechar o estoque, abrir e fechar o estoque. Aí, isso vai movimentando aqui e vai se arreliando. Porque tem uma máquina aqui, ó. Tem uma máquina aqui que é bem viva. Uma máquina aqui que é bem viva. Vou mostrar pra de cá também, ver se fica bom. A primeira coisa que eu faço sempre é conferir isso aqui. Então, a gente já tem que ficar de olho nisso aqui, ó. Pra ver se aqui não tem um ponto em que possa vir futuramente a ter um cortocircuito. Vou usar um montinho aqui, ó. Vou fazer um pequeno teste. Aqui tem uma marquinha, não. No fio, eu vou ver se essa marquinha já é capaz de conduzir. Se ele já perdeu o isolamento aqui. Não. Aqui tem uma outra. Também não. Então, assim, a gente abriu ela a tempo de não fechar esse curto. Então, vai pensando aí, pessoal. Que fica naquela espixa e diminui, espixa e diminui o estoque. Aí, acaba ferindo ali. A mola dela é bem macinha, pessoal. Eu não sei especificar assim na mão. Então, até pra providenciar uma balança pra medir uma ferramenta pra medir a capacidade da mola. Mas isso aí fica pra um futuro próximo. Vocês podem ver que as AMs, elas vêm com embuchamento nas três engrenagens. E aqui a gente tem um rolamento na engrenagem do motor. Na bevel, se não me engano. Agora, eu vou começar a desmontar. Começando pela... Selector plate. Ela tá vindo com um chimezinho aqui, ó. Pra aumentar a superfície de contato, né? Pra ficar mais bem ajustado. O imã tá aqui. Vamos deixar ele afastado de esse imã aqui, que... Posicionado em relação ao sensor de efeito RAW que tem na placa. Ele vai falar se é... Vai dar o comando à placa, né? A placa vai perceber ele aqui por meio do sensor de efeito RAW. E ela vai saber se é full, semi ou safe. A travinha do safe. Vamos... Tirar a placa eletrônica agora. Uma coisa muito importante, pessoal. E eu tenho percebido que tem acontecido bastante, ó. Não sei se tá dando foco aí pra perceber. Mas esse aqui, ó. É o isolamento da placa. Que a placa não pegue diretamente no chassi. Eu vou ver... O chassi que eu falo aqui, pessoal. É a Shell. A casca da Gearbox. Então, tirar com bastante cuidado aqui. Pra que se já tiver danificado, não ficar pior a situação. Vou tirar aqui o outro lado da placa. Hoje tem mais um sensor de efeito RAW. Qual que é o que conta os giros da engrenagem do pistão. Aqui. Vou deixar as duas num lugar bem guardadinho. Não tem perigo de fechar contato. Não tem lugar nenhum. Fechar contato, nem nada. Nenhuma descarga eletrostática, nem nada. E vamos às partes mecânicas. Vamos lá. Parte elétrica da EG a gente tirou toda. Agora aqui só tá mecânica e pneumática. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir. Tá aí. Nossa, mãe. Que legal. Olha só. Foi bom que... Aqui, ó. O selo tá aqui. Eu acabei de estourar o selo. Olha que legal. Eu vou pegar uma pinça aqui, ó. Estão vendo isso aqui, pessoal? Ó. Então o Ralf tá aqui comigo. Tá até fazendo uma cara de assustado. Consegue me falar o que é isso aqui, Ralf? Isso aqui, meu velho, é uma mola de gatilho. Olha aqui pra você ver, ó. Tem uma aqui no gatilho. Então, a gente acabou de descobrir uma mola solta dentro da gearbox. Tava aqui no cantinho, ó. Então, não tava impedindo o funcionamento em nada. Olha, eu não tô nem um pouco preocupado com o que o pessoal vai dizer. Ah, você sabotou. Fez isso aí pra mostrar alguma coisa. Eu não tenho preocupação quanto a isso. Então, isso é montado por seres humanos. Então, é plausível de falha. Tá aqui, ó. Verde brinde. Uma mola de gatilho. Acredite quem quiser. Vamos lá tirar o sistema pneumático. Então, assim, tem sim necessidade de desmontar e fazer todos os... Os testes possíveis. Por isso que eu falo pro pessoal. Fazer revisão antes mesmo de ligar a arma. Ah, então... A arma é uma porcaria. Não, cara. A arma é excelente. É uma das minhas preferidas. É... Mas... Quem tem zelo e carinho... Tem zelo e carinho. Bom... Bom... Isso aqui eu vou ter um pouco mais de dificuldade pra mostrar. Mas eu vou tentar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Girando devagarinho. Olha lá. Tá vendo, pessoal? As marcas dentro do cilindro. Tem mais algumas ali. E... Tchau. 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 Tchau.